Virava o fim do jogo do Fluminense e Richarlison dava uma entrevista ao repórter Janaína Xavier quando o Fred fez o terceiro, Richarlison com o Janaína Xavier. Todo mundo que passa dá uma paradinha, né? Porque afinal de contas aí, 42 minutos, ainda nem saíram os acréscimos. Pessoal, agora... O campeonato é isso, é... É disputa até o final, a gente teve a oportunidade de ganhar aqui, o Vasco teve a oportunidade de fazer gol. Como tá no jogo aí, então... É ter tranquilidade... E gol! Paciência, vamo lá, vambora! No momento é que sai o gol do Fluminense, o Richarlison...